Alô, loite! Tudo bom com vocês hoje? Gente, hoje eu vou falar sobre Suíça. Sempre me perguntam, por que você mora na Suíça? Hoje eu vou falar pra vocês os cinco motivos por que eu gosto de morar aqui nesse lugar, por que eu amo esse país. O primeiro, gente, é o transporte público. Eu amo o transporte público, tanto que a gente não tem carro, tá? Porque pra gente é muito mais tranquilo usar o transporte público. Por falta de estacionamento, por engarrafamento. E quando você usa o transporte público aqui na Suíça, é muito difícil de se atrasar, a não ser que tenha muita neve na rua. Gente, os trens aqui da Suíça, eles são super confortáveis, limpos, os ônibus, os tram, sabe? E sempre tem um horário, você sabe quando que vai chegar o seu bus. Se você vai lá pra Berner, por exemplo, você vê na internet a sua conexão daqui da minha casa até em Berner. Onde que você vai pegar o trem? Qual o número do trem? Que horas que o trem vai chegar? E se chegar atrasado, eles avisam que vai chegar atrasado, mesmo que seja três minutinhos. Gente, eu fiz semana passada um vídeo mostrando pra vocês o meu caminho até o meu curso. Eu mostrei pra vocês, vou deixar aqui o link aqui em cima pra vocês verem. Quando acabar esse vídeo, tá, pessoal? Vocês veem o vídeo. Gente, o trem chegou três minutos atrasado e lá tava o aviso. Três minutos atrasado. Sabe, eu amo isso aqui na Suíça. Pra mim, isso é luxo, sabe? Eu poder sentar no trem, tranquila, com meu laptop, com meu telefone, com meu tablet, com meu relógio. Ninguém faz nada com você, sabe? Ou você ficar tranquila, não ter aquele monte de gente se esfregando em você. É muito difícil ter o bus lotado, a não ser que seja de manhã, tá, pessoal? Tipo, às sete, oito horas da manhã, tá cheio, porque vai todo mundo pro trabalho. E entre cinco, seis, assim, da noite, tá cheio também, porque as pessoas voltam pra casa, né? Mas depois, se eu quero sair com as crianças, é super tranquilo. Eu fiz um vídeo mostrando o meu caminho até em Zurique. Eu peguei um trem, eu peguei um bus e depois um tram. Com um carrinho de bebê, pessoal. O carrinho de bebê. Gente, é um luxo pra mim isso, sabe? Nunca que eu ia poder fazer isso no Brasil. Andar com o carrinho de bebê com a minha filha. Eu acho que ia ter que caigar a minha filha no colo, ia sofrer lá em pé. É assim. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar aqui pra vocês assistirem também, tá, pessoal? Vê depois, vocês vão gostar de ver. Vocês vão ver um pouco de Zurique também. Então é isso. Eu amo o transporte público daqui. Por ele ser limpo, por ser seguro, por eu poder ter a liberdade de andar com o carrinho de bebê dentro do transporte público. Por isso que eu amo, tá? O segundo, pessoal, são as estações do ano. Sabe? Eu venho de Belém, tá? Minha mãe mora lá em Belém. Eu nasci em Belém do Pará. E lá não existe isso. Lá só é quente. Meu Deus do céu, que calor infernal é ali naquele Belém do Pará. Minha nossa senhora. Gente, lá só é calor. É um calor abafado, sabe? Que parece que você vai morrer. E no inverno, ou sei lá se isso é inverno, só chove. Porque tem uma época do ano que só chove. E quando a chuva cai, fica mais quente ainda. Deus me livre. Não. Gente, eu amo as estações do ano aqui na Suíça. Porque é assim, agora a gente tá no inverno, né? Depois chega a primavera. Depois chega o verão. Aí chegou o outono. Aí chegou o inverno. Tipo, cada vez você vai ficando feliz pela próxima estação do ano. Sabe? O inverno é legal porque tem neve. Dá pra você ir pra montanha esquiar com as crianças. Mas eu não sei esquiar, né? É, mas é igual. Dá pra você se divertir na neve. Quando não tem neve não é legal. Mas quando não tem neve é legal. Aí chega a primavera. São flores pra todos os lados. Você vê na montanha aqueles tapetes verdes, sabe? Com a grama linda. Floros pra tudo quanto é lado. É cada flor mais linda que a outra, gente. Eu amo. Eu amo. Ai, a primavera é linda. A gente faz aqui na nossa varanda. A gente planta plantinhas. A gente plantou da última vez morangos. Deu até uns moranguinhos pequenininhos, assim. Sabe? É legal. As crianças gostam muito de fazer essas coisas. Aí depois chega o verão. A gente vai pra piscina. A gente vai pro lago. E não é aquele verão de matar, sabe? O máximo que faz são 31 graus. Que não é todo dia. Sabe? Normalmente são, assim, entre 28... 27 e 30 graus, é. É. Eu gosto. A gente coloca a piscina aqui na varanda. Ou a gente vai pra piscina aqui da minha cidade. Ou a gente vai passear lá em Zurique. Sabe? É muito gostoso, gente. Aí depois chega o outono. Que é a minha época preferida. Gente, eu amo o outono. Porque no outono não é muito calor. E não é muito frio. Sabe? É muito da hora, gente. Porque faz, tipo, faz assim de 20 graus a 25 graus. É. Assim, 20 a 25 graus. É muito gostoso. Eu posso sair na rua com um casaquinho fininho. Não aqueles casaquinhos de inverno, sabe? Ou morrendo de calor. Que a maquiagem derrete toda. E na rua, sabe? As folhas são super lindas, assim. É tipo um laranjado, avermelhado. Fica tudo no chão. É lindo o outono. Eu amo. A minha época preferida. Aí chega o inverno de novo. Sabe? Cada vez que você vai... Quando você tá cansado do verão. Ai, tá muito quente. Muito calor. Aí chega o outono. Né? Aí vai ficando mais frio. Aí quando você tá cansado do frio. Aí chega a primavera. Sabe? Sempre você consegue se animar por uma outra época que vai chegar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que deu pra entender. Aí o terceiro motivo, gente. Limpeza. Vocês não tem ideia de como que esse país aqui é limpo. Afinal, foi a primeira coisa que eu aprendi, tá pessoal? Não jogar nada no chão. Por incrível que pareça, eu tinha esse mau costume de abrir um bombonzinho, sabe? Jogar papel no chão. É feio, né? É. Mas graças a Deus, eu não faço isso, tá gente? Aqui você não vê lixo no chão. Você não vê valas. Porque a encanação é toda por baixo. Sabe? Você não vê nada daquelas valas caindo água. Aquela coisa nojenta. Nossa, eu lembro quando eu morava lá no Belém. Eu brincava com as minhas amigas na rua de bola, né? Sempre a bola caía na vala. Eu ia lá, pegava aquela bola toda suja. Ia brincar com aquela bola. Ai gente, eu não gosto disso. Não, quando eu penso nisso hoje. Sei lá. É nojento, né? Não é? Aqui não tem essas coisas, tá gente? Aqui é tudo limpo. Ninguém joga lixo na rua. Reciclagem. Eu já fiz como é... Eu já mostrei pra vocês como é a reciclagem aqui na Suíça. Eu fiz um vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu fiz reciclagem com as crianças de vidros. Fiz de papelão e de garrafa. Gente, o lixo aqui é todo separado. Até pra jogar o lixo na rua, o vidro, as pessoas lavam. Ninguém joga ali aquele vidro de marmelada. Ninguém joga vidro de marmelada sujo. Todo mundo lava, sabe? E depois joga fora. Eu amo isso. É muito legal, gente. Vocês não têm ideia. Sabe? Você poder andar na rua, você sente aquele ar puro, sabe? Aquele frescor. Se você já veio aqui de férias, você deve entender o que eu tô falando. Gente, aqui é muito limpo. Você fala da natureza, né? Que você olha as montanhas, as árvores. Sabe? Eu lembro quando eu fui em São Paulo. Gente, o meu nariz não funcionava. É. Porque era entupido. Eu tenho problema com poeira, sabe, pessoal? Não funcionava. Quando eu voltei pra casa de novo, foi que o meu nariz respirou. Foi quando eu percebi que eu tinha nariz de volta. Gente, eu amo essa limpeza aqui desse país, sabe? É impressionante. Eu amo. Agora vem o quarto motivo. Gente, pontualidade. Eu gosto. Eu já fiz um vlog falando da pontualidade aqui da Suíça. Se você quer assistir, clica aqui em cima. Depois, quando acabar esse vídeo, tá? E assiste o vídeo de pontualidade. Eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês verem o link falando sobre a pontualidade na Suíça. Gente, é impressionante. Como eu falei agora no início, quando o 3 chega atrasado, eles avisam que 3 minutos tá atrasado, tá? Se você marca uma hora no médico, gente, você vai chegar lá, você vai ser atendido naquele horário. Nunca que aconteceu de eu levar as crianças pra escola. É. Que escola, gente? Tô falando de médico. Doido. Nunca aconteceu de eu levar as crianças pro médico e eu ter que esperar mais que 10 minutos. Sempre foi isso. Eu levo as crianças pro médico, eu espero nada mais que 10 minutos. Às vezes 5 minutos, às vezes eu já chego, já vou lá entrando na sala. Nunca que eu fico sentada na sala de espera esperando. É assim. Gente, eu gosto dessa pontualidade do transporte público, das pessoas. Quando eu marco uma amiga aqui na minha casa, se eu marco as 3, ela chega às 3. Porque uma coisa que eu não gosto é ficar esperando. Não suporto esperar. Até porque quando eu cozinho, sabe? Eu gosto de deixar tudo quentinho, bonitinho. Aí a pessoa chega uma hora depois. O que que é isso? Não dá, né, gente? Eu gosto da pontualidade. Assiste o vídeo. Clica aqui embaixo depois pra você assistir, tá? Agora o quinto e último e não menos importante. Gente, o salário. O salário aqui na Suíça é simplesmente maravilhoso. Vamos começar falando de faxineira. Gente, a faxineira aqui, ela pode comprar computador da Apple. Ela pode comprar o telefone mais novo que saiu. Ela pode viajar pra Brasil, pra Paris, pra França, pra China, sabe? Você tem um salário ótimo. Mesmo até se o seu marido, né? Eu digo os dois. Se os dois trabalham na casa. Digamos que os dois são faxineiros. Os dois trabalham 100%. Gente, eles vivem uma vida de rei, sabe? Você também tem que ver quais são as suas preferências, né? Se você sai todo dia gastando, vai comprar um monte de roupas todo dia, ou vai pro bar todo fim de semana, é lógico que você não vai ter muito dinheiro, né? Tem que também ver aonde que você vai gastar o seu dinheiro. Mas se você sabe administrar o seu dinheiro, você consegue ter uma vida ótima, tá? Todo faxineiro aqui tem... Porque faxineiro... Eu falo faxineiro, pessoal, porque no Brasil faxineiro não ganha nada, né? Faxineiro acho que não consegue nem viajar pra São Paulo, de Belém pra São Paulo, porque é caro. Não sei, eu não sei que economize a vida inteira, sei lá, ou alguns meses, não sei. Mas aqui não, gente. Aqui você tem vida boa, você vê todo mundo tem o melhor telefone, todo mundo tem o último iPhone, é igual se a pessoa é faxineira, ou se é médico, ou se é advogado, sabe? O salário aqui todo mundo vive bem. Os homens que trabalham nas obras, sabe? Na rua. Gente, esses homens ganham muito dinheiro, eles ganham mais do que faxineira. No Brasil, o trabalhador, o pedreiro, né, que fala, pedreiro, isso, o pedreiro não ganha nada, sabe? O pedreiro, ele vive na miséria, desculpa pela palavra, mas é assim. Aqui não, pessoal. Aqui as pessoas vivem bem. Não importa se você vai limpar banheiro, ou se você vai limpar escritório, vai limpar casa. Não importa, você ganha um bom salário. Você consegue viver bem aqui, você consegue pagar uma passagem pro Brasil, você consegue voltar pro Brasil, você consegue até mandar dinheiro pra sua família no Brasil. É o que eu digo, de novo, você tem que ver as suas preferências, né, quais são as suas preferências, quais são os seus, como é que fala aquela palavra? Os seus objetivos, quais são os seus objetivos, né, o que você quer alcançar. Todo mundo aqui vive bem, todo mundo ganha um salário ótimo, sabe? Como eu falei também, até se você não trabalha, você tem dinheiro. Porque aqui existe assistência social. Eu fiz também um vídeo falando pra vocês sobre assistência social aqui na Suíça, que ninguém passa fome, ninguém vive na rua, ninguém precisa roubar pra comer. Eu fiz um vídeo falando disso também, vou deixar aqui em cima pra você também, aqui, só clicar depois. Vou deixar o link aqui embaixo também pra você assistir. Gente, todo mundo vive bem aqui nesse país. Se você trabalha e se você não trabalha, você vive bem, você tem comida, você tem telhado, você tem uma casinha quentinha. Entende? Gente, é por isso que eu amo viver aqui nesse país. Então, esses foram os cinco motivos por que eu gosto de morar aqui nesse país. É lógico, pessoal, que não são só flores, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando a parte negativa de se viver aqui na Suíça. Mas eu sou assim, gente. Eu me concentro no que eu tenho de bom, sabe? Na minha parte positiva. Negativa, eu nem dou atenção. Porque são tantas coisas boas que cobrem as coisas negativas, entenderam? Mas eu vou falar pra vocês o que tem de negativo aqui nesse país. Vou fazer pra próxima semana, não sei ainda. Vocês vão ficar sabendo. Então, gente, deixa o seu joinha. Se você tá aqui até agora, assina o canal, pessoal. Eu posto vídeos de segunda a sexta. Eu vou falar sobre minha gravidez. Eu vou falar sobre assuntos da Suíça. Eu vou mostrar minha rotina. Assina o canal e acende lá aquele sininho. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir. E a gente se vê. Até amanhã. Tchis! 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 Tchis!